A origem do BSC foi lá nos anos 70 com o nome Thébaudébaud. A minha pronúncia pode estar um pouco errada, não sou um bom, não tenho o idioma francês, então a tabela de bordo. Nos anos 70, nos Estados Unidos, pela empresa GE, surgiu a tabela de controle. Já em 1990, surgiu o termo mesmo chamado BSC por Norton e Kaplan, que são os autores nos quais nós estamos seguindo. Então, como esses autores desenvolveram essa terminologia e os critérios que nós vamos seguir, são eles que nós vamos adotar. Então, vocês vão olhar na bibliografia, no último slide, no material que vocês vão ler, com base nesses autores que a gente está seguindo. O que é o BSC? Está aqui. Medidas que auxiliam impulsionar a performance utilizando o equilíbrio de ações de curto prazo e de longo prazo. O BSC, que é o Balance Score Care, é uma ferramenta de apoio para acompanhar e monitorar as evoluções das decisões da empresa, centradas em indicadores-chave, que é isso aqui que a gente vai trabalhar na aula que vem. Portanto, BSC é um cartão de marcação equilibrado. É isso que é o BSC. Então, já sabemos o que é o BSC, agora está fácil. É só um cartãozinho no qual eu faço marcações de forma equilibrada. Tá, de que forma? E o que eu ponho nesse cartão? O que eu meço lá? É isso que nós vamos ver, tá? Então, essa métrica, essa metodologia de métrica que nós vamos adotar aqui, vai auxiliar você em alguns processos, em algumas chamadas perspectivas da estratégia de negócio. Vamos lá. Por que um placar balanceado, tá? Então, este placar balanceado é para que eu consiga medir todos os processos de forma igualitária, com os mesmos critérios, com as mesmas avaliações. Então, vamos olhar o conceito do placar balanceado. Primeiro, por que o termo placar? Como nós sabemos, em uma de suas ideias, a palavra placar significa quadro, onde os pontos de marcações esportivas são registrados. E a outra palavra aqui, que é o balanceado, porque o BSC enfatiza o equilíbrio entre indicadores financeiros, os não financeiros, os objetivos de curto e de longo prazo, indicadores de ocorrência, de tendência, interno e externo da organização. Portanto, não é só dinheiro que eu vou medir. Então, eu vou medir tudo aquilo relacionado a dinheiro ou não, vou medir aquilo que eu posso, em curto ou longo prazo, aquelas informações de itens com base no passado, e itens com a tendência do que pode ocorrer no futuro. É isso que nós vamos tentar balancear. Então, para não ficar pesando só no administrativo, só no RH, só no financeiro, a gente vai tentar balancear, equilibrar todas essas partes. Ok? Como que isso funciona? De que maneira a gente trabalha, então, o BSC? Vamos lá. No BSC, a comunicação se dá por meio de uma estrutura lógica, baseada no gerenciamento das metas estabelecidas, possibilitando aos gestores realocar recursos físicos, financeiros e humanos, a fim de alcançar os objetivos estratégicos. Mais do que uma ferramenta de mensuração de desempenho, o BSC é um tradutor da estratégia e comunicador do desempenho. Portanto, de novo, o que nós vamos ver aqui? Essa estratégia de gerenciamento, então você vai ter um gestor, pode ser na parte tática, operacional ou estratégica, você vai ter um gestor. Cada uma dessas partes tem um gestor que deve medir, acompanhar algo desse BSC. Então, você vai determinar quem é a pessoa, de que local que vai fazer determinada tarefa, de medir, de analisar, de acompanhar. E aí nós vamos, por meio de alguns indicadores, que nós vamos ver lá para frente, alguns indicadores, expor isso para toda a empresa e também para os stakeholders, os investidores que essa empresa possa ter. Quais são os objetivos do BSC? Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, planejar e estabelecer metas e alinhar essas iniciativas, que nós vamos ver isso aqui na próxima aula. Transformar a estratégia em tarefa de todos. Fazer a estratégia um processo contínuo. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Portanto, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Todas essas informações que nós estamos tendo aqui, servem para que nós tenhamos um acompanhamento e consigamos colocar essas informações para que todo mundo da empresa tenha esses dados, compreendam sobre esses dados e aí tenham ações sobre eles. Então, se você tem um dado e você fica só escondendo esse dado, só você sabe desse dado, não vai adiantar nada. Então, você precisa saber se a produção está sendo mais ou menos efetiva, onde, por quê, e tem que mostrar para ela. Não adianta você só falar com o funcionário que erra. Ou elogiar só aquele que recebe os acertos ali, você elogiar ele de forma escondida. Não vai te resolver. Então, você precisa demonstrar isso por meio de um painel. Essa é a metodologia utilizada aqui. Ok? As perspectivas são o seguinte. Busca de maximização dos resultados baseado em quatro perspectivas que refletem a visão estratégica empresarial. Primeira perspectiva, financeiro. Perspectiva, vou trabalhar com a primeira informação, primeiro ângulo, primeira visão da empresa no setor financeiro. Depois de processos internos, tudo o que a empresa tem de processos, de etapas. Depois da visão do cliente e depois o que eu consigo aprender e crescer. Estrutura do BSC. Então, tem aqui a parte das perspectivas financeiras, perspectiva de processo interno, perspectiva de crescimento e aprendizado e perspectiva de clientes. Tudo isso relacionado com a nossa visão estratégica. Então, percebam que elas têm relação entre si e todas elas têm que ter relação com a estratégia. Esta é a ideia que nós vamos trabalhar. Vamos agora compreender, então, cada uma dessas perspectivas, esse nome dado aqui para as perspectivas, o que nós vamos acompanhar, medir, analisar em cada uma dessas quatro perspectivas e de que maneira nós vamos trabalhar isso, tá bom? Então, vamos compreender primeiro o que são essas perspectivas. Vamos lá. Na perspectiva financeira, nós vamos pensar da seguinte maneira. Como os acionistas nos veem? Se não for acionista, como os donos da empresa nos veem? Quem é aquele que cuida do dinheiro? Como que aquele que põe o dinheiro na empresa vê a empresa? A escolha da estratégia da empresa, a sua implementação e execução, estão contribuindo para os resultados positivos financeiramente? Por exemplo, crescimento de vendas e receita, rentabilidade de produto, renda por determinada unidade ou qualquer outro. Então, se vocês tiverem outros exemplos aí, podem mandar. O que nós devemos mandar, o que nós devemos acompanhar e medir na parte financeira? Vou colocar aqui um exemplo. Nós podemos medir a lucratividade, como eu comentei, que seria assim. Olha, esse produto que nós estamos fazendo, com o preço que nós estamos vendendo, está pagando as nossas contas? Está dando lucro? A empresa está positivamente no mercado? Eu consigo ter dinheiro, fluxo de caixa, para fazer uma movimentação de compra, na qual eu vou pagar antes do que eu vou receber? Então, eu tenho que verificar financeiramente algumas características. O que eu posso verificar na parte financeira para acompanhar e medir? Tem tanta coisa. Então, deste monte de coisa que nós vamos poder medir, nós temos que identificar quais são os itens mais importantes, que são os fatores críticos de sucesso, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, eu tenho que verificar quais são os itens mais importantes em cada uma dessas perspectivas, para colocá-las em prática. Exemplificando para vocês. Eu tenho um objetivo, que seria ter uma margem operacional líquida. Então, eu vou medir isso por meio de faturamento. Eu tenho uma outra medida, que vai ser por proporção de eficiência. Vou medir isso por meio das minhas despesas. Utilização dos serviços. E vou medir isso pela taxa de utilização. Tem mais uma colocação aqui, que, por exemplo, a Luna Reuli, do Polo de Mauá, está fazendo uma pergunta aqui. Vamos ver. O BSC tem alguma semelhança com o ciclo PDCA? Ele não tem muito... Não vou falar que não tem semelhança, só que ele é diferente na sua forma de aplicar. Por quê? O PDCA, você faz um planejamento, execução, acompanhamento, uma revisão de todo o processo. E, neste caso aqui, você estabelece, baseado em pontos que são importantes para a medição, qual é este ponto mais importante, por exemplo, aqui na parte financeira. Se eu souber qual é o ponto correto, eu posso aplicar um PDCA em cima deste indicador aqui. Então, este indicador é o melhor? Deixa eu fazer uma análise dele. Deixa eu ver se eu posso melhorar. Então, o PDCA, você pode aplicar em cima de qualquer outra estratégia, porque você vai acompanhar, fazer, ter melhoria e aplicação. Isso em qualquer lugar. Então, o PDCA aplica para qualquer coisa. São ferramentas diferentes, mas que pode ser utilizado o PDCA em cima da parte financeira. Então, como eu tinha falado aqui para vocês, dos objetivos que eu coloquei, eu coloquei a margem operacional líquida, proporção de eficiência e utilização de serviços. Esses três que eu tenho aqui, estou medindo ele financeiramente. A margem operacional líquida, olha, o quanto entrou de material, o quanto eu estou tendo de dinheiro nessa margem operacional antes de pagar os custos ou antes de pagar os impostos. Como eu meço isso? Eu tenho que saber como eu meço isso, de que maneira, em que lugar, quem vai fazer isso, de onde ela vai tirar esses dados. Então, eu tenho que procurar ter uma repetibilidade das informações para que eu possa, todo mês, todo período no qual você for analisar, ter o mesmo dado, para você não ter que ficar de um mês pega de um lugar, de outro mês pega de outro, e os dados flutuam, variam demais, porque a tua base está diferente. Então, a ideia é que vocês tenham sempre a mesma fonte de dados. Depois, nós vamos para a próxima perspectiva, que é a perspectiva do cliente. como os nossos clientes nos veem, como os nossos esforços relativos a serviços e satisfação do cliente estão afetando os custos brutos e o lucro bruto. O que eu posso medir aqui? Por exemplo, entrega em tempo hábil, então eu estou medindo o prazo, sem defeitos, né? Estou medindo qualidade. Tratamento das queixas e reclamações, então o meu desempenho. E o tratamento de chamadas de serviços, estou medindo os serviços que eu fiz aqui. Então, para cliente, eu posso medir tudo aquilo que pode vir a afetar a satisfação da necessidade ou do desejo do cliente. O que eu vou medir? Eu tenho que encontrar o quê? Vocês já devem ter visto ou já devem ter preenchido ou participado de alguma pesquisa de opinião de satisfação. Quantos de nós respondemos a algum tipo de pesquisa quando nós temos alguma coisa boa para falar? Talvez poucos de vocês ou poucos de nós. Normalmente nós preenchemos aquela pesquisa de satisfação quando nós somos incomodados com alguma coisa. Então, se você está em uma recepção de um determinado local e você foi mal atendido, está demorando demais, aí você pega aquela pesquisa e reclama. Só que tem o outro lado. E aqueles que não preenchem e têm coisas boas para falar? Então, normalmente essas empresas que deixam pesquisas assim ali à vontade para as pessoas pegarem, elas fazem assim, olha, de todo o número de clientes que eu atendi, só teve um que reclamou, então, uma efetividade de 99%. Quantos de vocês, assim como eu, já foram em alguns hospitais, não foram bem atendidos e preencheram lá uma pesquisa de satisfação, reclamando? Poucos, né? Como são poucos, as pesquisas de satisfação dos convênios dos hospitais mostram que 98% de aprovação dos convênios. Meu convênio é excelente, meu hospital é excelente. E isso nem sempre é uma verdade, né? Vocês devem ter sido muito mal atendidos em alguns lugares, só que às vezes você não acha a pesquisa, você não tem tempo, está bravo, não quer ficar perdendo tempo para fazer isso e acaba não utilizando essa ferramenta. Então, nós temos que medir a satisfação do cliente, sim. Mas de que forma? Não é somente por meio de uma pesquisa de satisfação. Tem várias formas de se medir. E se você fizer uma pesquisa de satisfação, tenha um objetivo, tenha perguntas claras, que leve a pessoa a colocar uma informação que te agregue alguma coisa na qual você possa tomar um plano de ação e modificar aquilo que estava lá. Porque se você fizer uma pesquisa de satisfação que não te leva a lugar nenhum, não faz. Não precisa de nada mesmo. Então, deixa uma folha em branco e um papel e fala escreva o que você quiser, faça uma redação de até 20 linhas. Não seria bacana, porque se você não sabe o que você quer mesmo, então deixa lá uma folha em branco. Economiza na impressão já. Então, procura algo que seja adequado. Dá uma olhada nos exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Para atender a perspectiva do cliente, tem alguns objetivos, como por exemplo, vou medir meu cliente relacionado aos meus principais fornecedores. Vou medir pelo faturamento daqui? Posso medir. Posso medir esse fornecedor por quanto ele me gera de dinheiro ou posso medir de outra forma? Estou mencionando pelo dinheiro que ele me arrecada, pela lucratividade que eu tenho em cima desse fornecedor. Por que estou medindo o fornecedor aqui? Porque esse fornecedor me entrega um material que eu envio diretamente para o meu cliente. Por isso que eu estou medindo ele. Aumento de clientes, por exemplo, por recomendações. Ou aumento da satisfação por meio de pesquisas, que é o convencional. Então, nós temos que procurar, de alguma maneira, medir se o cliente está contente ou não. Talvez vocês já viram ou já foram na região de vocês em uma loja, na qual ela tem um painel lá na entrada ou na saída escrito satisfeito, insatisfeito e indiferente. Aí, você aperta o botãozinho quando sai da loja. Não sei se com você já aconteceu, mas assim, eu sempre que passo lá, fico olhando para ver se a pessoa vai me pedir para responder. Só pedem para eu responder quando eu compro algo. Estranho, né? Será que essa pesquisa é real? Então, o que eu faço? Eu, como chato que sou, comprei ou não comprei, eu passo lá na loja e aperto o botão. Se eu não comprei porque estava ruim, eu vou lá e aperto. Estava ruim. Não fique esperando a sua pessoa falar para mim quando eu comprei para o povo satisfeito. Então, eu vou lá e coloco. Olha, não achei que eu queria, aqui tem pouca opção, preço está muito alto, estou insatisfeito. Ou, ah, não fui muito com a cara, hoje não quis comprar. Então, neutro. Mas a forma que você coloca isso pode induzir as pessoas a responderem o que você quer. E aí, se as pessoas respondem o que você quer, significa que você não quer melhorar, né? Então, seja imparcial, coloca a pesquisa e faça as pessoas responderem. E dê retorno sobre essas pesquisas, senão não vai te adiantar nada, tá? Por exemplo, tem gente que coloca para medir clima dentro da empresa, caixinha de sugestão. Bacana. Só que aí você responde só que te convém. Não funciona, tá? Coloque num mural, coloque informações lá e fala, olha, isto aqui está ruim ou está bom por causa disso e daquilo outro. E responda, senão não vai dar certo. Próxima perspectiva que nós vamos trabalhar. Perspectiva interna. Qual nível de satisfação a empresa obtém na preparação e administração de processos de negócios a fim de satisfazer as necessidades dos clientes e as entregas dos serviços? Por exemplo, então, o que eu faço internamente para que eu atenda a satisfação da minha empresa e também do meu cliente? Então, eu vou medir aqui. Dentro da minha perspectiva interna, novas vendas como percentagem total de vendas. Ciclo de desenvolvimento de produtos. Internamente, eu quero melhorar em quê? Eu quero melhorar no meu processo de compra, no meu processo de produção, no meu processo de entrega, de recebimento. Tudo isso vai interferir lá no final para o meu cliente. Porque eu posso entender da seguinte maneira. Se eu pensar assim, eu tenho dois departamentos unicamente dentro da empresa. Um, que é o departamento de vendas, que é o que traz o dinheiro para a empresa. Os outros departamentos são departamentos que trabalham para vendas, porque todos eles são apoiadores de vendas, porque nenhum deles traz dinheiro para a empresa. Eles economizam dinheiro para a empresa ou eles gastam o dinheiro da empresa que vendas depois tem que repor. Então, não é que estou defendendo que o A é melhor que o B, não. Mas o único que traz dinheiro é vendas. Marketing, propaganda, todos fazem apoio a vendas, porque marketing sozinho não vende. Ele ajuda uma ferramenta para o vendedor conseguir ofertar ou para que eu não precise ter um vendedor. Então, que o cliente compre sem vendedor. Então, tem aqueles que trazem a venda e os que apoiam. Se eu entender isso, eu tenho que todos os processos de apoio melhorar, procurar, atender a necessidade daquele que vai me trazer o dinheiro. Ou, ainda, que eu não precise daquele departamento que me traz dinheiro. Que eu consiga suprir essa necessidade, que o cliente já venha direto por uma opção dele. Falar, olha, aquela marca é a melhor, ele não precisa nem de vendedor. Seria ótimo. Isso é uma das atividades do marketing. Tentar fazer vendas supérfluas. Se eu conseguir, melhor ainda. Então, para medir alguns processos internos, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ofertar serviços eficientes. Aí, eu vou medir, por exemplo, pela taxa média de tempo gasto na produção desse serviço, na execução do serviço. Resultados efetivos na parte da produção. Então, se eu estou produzindo certo, vou medir lá no departamento de qualidade, o quanto eu fiz de produtos corretos. Eficiência produtiva. Então, eu vou ver se eu estou sabendo fazer da forma correta, no tempo correto, por meio de refugos ou perdas. Então, todos esses processos vão me economizar dinheiro, vão me dar base para que eu produza com eficiência, com eficácia esse produto, para que eu entregue da melhor maneira correta lá para o meu cliente, esses produtos que eu estou produzindo. A outra perspectiva que eu tenho aqui. Aprendizado e crescimento. Então, eu aprendo lá dentro do meu processo interno e cresço em algum momento. Portanto, estamos administrando com sucesso, desenvolvendo e retendo. Recursos humanos e conhecimentos e sistemas, será que é isso que nós estamos fazendo dentro da empresa? Para isso, eu posso medir como? Pela satisfação e retenção de funcionários, pela renda ou valor agregado que cada funcionário traz para o produto, para o processo, novas ideias implementadas dentro da empresa, enfim, o que eu posso enxergar para ter uma melhoria interna, onde eu aprenda com determinados erros, aprenda com os acertos e pratique a melhoria contínua. Aqui cabe lá aquele PDCA também, né? Então, eu tenho que sempre fazer um processo de acompanhamento, de melhoria contínua, de melhoria preventiva e não só a corretiva, que vocês estão vendo ou vão ver aí na parte de qualidade. Então, prevenir um determinado erro antes que ele aconteça. Depois que aconteceu, já é erro, eu tenho que tomar uma medida de correção, de reparo, e já foi. Eu vou reparar o próximo erro, mas eu já errei com o primeiro, né? Então, eu tenho que aprender com o primeiro erro, registrar, melhorar, fazer todo o processo correto e fazer com que a empresa cresça, desenvolva no mercado. Essa é a ideia. Para isso, nós vamos ter alguns exemplos. Então, aqui o meu objetivo é medir a tecnologia da informação. Como isto no TI está me ofertando aprendizado com dados para que eu tenha um crescimento? Por meio de treinamentos, por exemplo. Satisfação dos funcionários. Quanto tempo esses funcionários ficam dentro da minha empresa? Colaborador que transmite as informações corretas para as pessoas corretas. Aí eu vou medir a efetividade deste colaborador nas transmissões das informações deles. Então, eu tenho métodos para eu, que eu possa medir qualquer situação desse ciclo PDCA dentro desse processo, tá? Então, se eu tenho algum probleminha, eu tenho que reparar, verificar, só que se eu não meço, eu não tenho como tomar alguma ação. Por isso que é importante conhecer os processos, conhecer cada uma dessas quatro perspectivas. Aqui nós abordamos somente quatro. Você pode usar outra metodologia em outro local, de outras estratégias, melhor dizendo, para que você possa medir outras situações. Então, tem BSC somente para RH? Tem. Tem um outro somente para financeiro? Tem. Aqui nós estamos trabalhando a parte da estratégia de negócios, tá bom? Então, vamos lá. Desenvolvimento do BSC. Criar a declaração de visão, é uma coisa que eu preciso fazer primeiro na minha empresa. Depois, descrever e ligar os objetivos a esta visão. Depois, eu tenho que fazer uma realização de análise de mercado. Depois da análise de mercado, eu tenho que descrever os meus fatores críticos de sucesso, que eu vou explicar já, já. Identificar os indicadores relevantes, os itens que eu quero medir. Criar e implementar um plano de ação estratégico que atenda às quatro perspectivas. E revisão regular deste plano. Portanto, para que eu possa desenvolver o BSC, eu preciso seguir esse roteirinho básico aqui. Então, agradeço a atenção por ter ficado até agora comigo. Uma boa noite para vocês. Um abraço de toda a equipe aqui do EAD para vocês. Até breve e até o nosso próximo encontro. Tchau.